No Beira Rio em Porto Alegre, Inter e Santa Cruz, Luiz Carlos cobra falta na quina da área, Amarildo faz de Schlapp, Inter 1 a 0, por trás a cobrança e a subida de Amarildo. Norberto avança pela direita, olha só o Norberto, aí ele cruza, a bola passa por Eider e vai a Paulo Matos, Inter 2 a 0. Vamos ver agora, por trás, o gol de Paulo Matos, o segundo do Internacional. Agora, olha, não se atrapalhe não, parece igual ao outro, mas não é não, hein? Eider rola na área, Amarildo outra vez está lá para fazer, 3 a 0 Inter. Você viu por trás a rolada de bola do Eider e fácil a entrada de Amarildo. Aldo toca para Amarildo, Amarildo pega, estica e puxa e chuta, e acontece o gol, a festa do gol. Aí de novo o gol de Amarildo, o terceiro dele, final Internacional, 4 Santa Cruz, 0. Tudo em nome da alegria, olha só. No Mineirão, Atlético Mineiro e Santos, escanteio, Batista de Schlappe, faz Atlético 1 a 0. Marquinhos toca para Sérgio Araújo e ele é derrubado na área, veja só, pênalti. O goleiro Rodolfo Rodrigues está aí, Chiquinho cobra, o goleirão defende, Marquinhos invade e faz, 2 a 0 para o Galo. Agora Sérgio Araújo outra vez, cruzando para Marquinhos, aquele que era do Flamengo, lembra? Pois é, ele entra de cabeça para fazer Atlético Mineiro, 3 a 0 em cima do Santos. Agora também na direita, um lateral, Vander Luiz, cabeceia e toca para Paulo Roberto Almentar. Atlético Mineiro, 4 a 0 no placar, demais o Galo hoje. Atenção para a cobrança de falta por Mendonça para o Santos, a bola vai, olha só, Nildo recebe e cruza. A bola toca no poste, sobra para Mendonça entrar de cabeça, Atlético 4, Santos 1 no placar. Outra vez o Galo, Chiquinho pintando pela direita, avançando, é, mas ele é derrubado na área, e na área você sabe, é pênalti, não tem jeito. O próprio Chiquinho tomou posição para a cobrança, a galera vibrando. Ele foi lá agora com mais tranquilidade, bateu, goleiro num canto, bola no outro, final, Atlético Mineiro 5, Santos 1. Abenaja com mais tranquilidade, não tem jeito. Obrigado.